Então tá aí pessoal Gente a situação dele é crítica Ele tá tomada de tumor gente Ele tá tomada de tumor pessoal Aqui tá tudo inchado Tem um baita de um tumor explodindo aqui embaixo Saindo pra fora Gente isso aqui tudo nele Daqui Pra cá gente Tá tomada de tumor gente Ele tem mais de 20 anos pessoal Meu velho Eu te amo meu velho Vocês são Vocês são os anjos Vios por Deus Então gente é isso aí A situação dele é bem grave Tá rodando informação gente Até mais pessoal Eu te amo Eu te amo Vamos te tratar meu amigo Eu te amo Eu te amo Eu te amo